Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Portal Fine Art. Meu nome é Carlos Nascimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Nós criamos esse canal para a gente conversar, trocar ideia sobre impressão fotográfica. Como eu falei no outro vídeo que a gente tem aqui no canal, eu tenho muito medo da amnésia do digital, ou seja, a produção enorme que existe de imagens digitais capturadas e a baixa produção de impressão fotográfica. Nós aqui criamos esse canal para discutir a importância da impressão dos nossos melhores arquivos, para que a gente tenha uma memória, que a gente tenha um legado, que a gente possa preservar essas capturas, muitas delas muito lindas, outras de família, importantíssimas. Hoje eu vou comentar com vocês uma coisa que aconteceu aqui no showroom. Uma amiga minha, fotógrafa, com a qual eu venho conversando bastante tempo, porque ela devia imprimir as fotos, não só fotos de memória, mas também as fotos autorais dela, que são muito bonitas. E ela comentou comigo, Carlos, as minhas fotos nunca ficam iguais ao monitor. Então eu tive a ideia de gravar esse vídeo para comentar com vocês, e se vocês deixarem um comentário aqui embaixo, melhor ainda, a foto nunca vai ficar igual ao monitor. Eu vou mostrar para vocês vocês. Por exemplo, um erro muito comum que eu vejo é quando a pessoa pega uma foto impressa e coloca do lado do monitor e fala, está diferente ou fala, está muito parecido. Primeiro, a luz que eu tenho que usar para ver essa foto tem que ser uma luz muito forte. Uma luz que vocês podem ver aqui no nosso vídeo, aqui no canal sobre gerenciamento de cor, eu preciso de pelo menos 500 lux e com uma qualidade de 5.000 graus Kelvin. Está tudo explicadinho lá no vídeo sobre gerenciamento de cor. Essa foto eu estou enxergando a luz que está refletindo. E a imagem do monitor, eu estou vendo a luz transmitida, é um processo aditivo. Vocês estão vendo aqui na tela, a captura da tela, e agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai visualizar essa fotografia. Antes da gente ir lá para a caixa de luz, é uma luz equilibrada, dentro do padrão de fotografia Fine Art, eu quero comentar com vocês. Imprima as suas fotos, eu tenho certeza absoluta que você vai se tornar um fotógrafo melhor. Porque com a foto impressa, você vai ver probleminhas de tratamento, probleminhas de mancha de sensor, contraste, iluminação. Então a foto impressa vai te dar outra visão como fotógrafo, vai dar outra visão da sua fotografia. Quando eu estava na frente do monitor, eu peguei a fotografia e coloquei do lado da tela. Eu não recomendo que isso seja feito. Por quê? Para visualizar a foto impressa, eu preciso de luz. Fotografia é luz. E para eu poder enxergar os detalhes, eu tenho que usar uma luz com intensidade e qualidade suficientes para que eu possa enxergar o que eu estou vendo na tela. Lembre-se que eu estou, eu saí de uma luz transmitida para uma luz refletida. Vejam só o diagrama que eu vou colocar agora para vocês darem uma olhada. Voltando aqui à imagem do papel, vou colocar outra imagem mostrando que existem vários tipos de papéis. O papel fosco, ele pode ser liso ou texturizado. O papel glossy, como a gente chama na fotografia jato de tinta, ele pode ser brilhante, ele pode ser high gloss, super brilhante, ele pode ser semibrilho, como os baritados, ele pode ser lúster, ele pode ser acetinado. Existem também as telas de pintura. Então, eu escolhi quatro tipos de papéis para ilustrar bem por que a fotografia impressa nunca fica igual ao monitor. Ela vai ficar muito parecida. O seu impressor vai fazer uma prova virtual, ou você em casa imprimindo vai fazer uma prova virtual, e isso já está no nosso vídeo sobre gerenciamento de cores, então não vou entrar em detalhe agora. Mas, por exemplo, o papel liso. O papel liso, como o nome já diz, ele é liso. Ele reflete a luz em linha reta. Em compensação, ele recebe, ele reflete menos luz, desculpa, ele aceita uma carga de tinta menor. E a gente pode ver isso daqui, ou na escala de cores, ou principalmente no vermelho. Então, as cores estão certas, o preto está neutro, o branco é o tom do papel. Isso é importante. O papel também tem papel tom quente, papel tom frio, papel com branqueador ótico, papel sem branqueador ótico. Isso tudo afeta na visualização da imagem. Se eu tiver um papel texturizado, aqui eu tenho o papel de aquarela e o papel liso. Então, esses dois papéis são papel mate, fosco. Só que um tem textura. Eu vou mostrar agora o diagrama para vocês. Vocês estão vendo aí na tela? Como é que o papel liso reflete a fotografia, reflete a imagem, e como que o papel texturizado reflete a imagem. Isso muda, aparentemente, o resultado. Então, esse é mais um motivo de que a fotografia impressa não fique exatamente igual. Agora eu tenho aqui dois papéis brilhantes, da família do Gloss. Eu tenho um papel baritado na minha mão esquerda e um papel fotográfico RC na minha mão direita. Eles reproduzem a imagem de forma diferente. Porque a carga de tinta é diferente. Se você olhar bem o perfil desse papel, de novo, o perfil CC eu explico no vídeo, está aqui no canal, se você ainda não viu, vai lá, sobre gerenciamento de cor. O perfil, a carga de tinta é muito maior no papel baritado. Mas, comparando o fosco com o brilho, olha só os amarelos, o vermelho, né? É bem diferente. Concluindo. Vou deixar aqui o papelzinho na tela para a gente ver. Concluindo. Não se assuste se você tiver uma foto linda no computador e ela ficar um pouquinho diferente no papel. Lembre-se que são duas tecnologias diferentes. Está aí, né? O diagrama que eu fiz para vocês verem. Luz refletida, luz transmitida. Lembre-se que a qualidade da luz influencia. Nem todo mundo vai ter uma caixa de luz como essa. Então, vocês podem fazer o que um professor meu me disse uma vez. Eu perguntei para ele sobre a qualidade da luz. Ele falou, Carlos, você mora no Brasil. Sabe? É a luz perfeita. Se for um dia de sol, você coloca a luz ao ar livre, a foto ao ar livre, e você vai ter a luz que Deus criou, que é a luz melhor que essa daqui que a gente está vendo. Ou seja, você vai ter 5 mil graus Kelvin com equilíbrio climático. Então, não precisa se assustar. Não é obrigatório ter uma caixa de luz. Eu estou aqui porque eu estou no show on. É mais fácil. Então, vamos lá. Luz transmitida. Luz refletida. Qualidade da luz. Superfície do papel. Tudo isso influencia na impressão. Então, se você não tiver conhecimento disso, você pode ficar frustrado. Puxa, mas não está igual. Aí vem aquela história de que eu peguei o meu arquivo, que estava lindo no meu computador, lindo no meu celular, levei no impressor e ficou ruim. Senta do lado do impressor, abra o seu arquivo, peça para ele fazer as correções necessárias, porque se o seu monitor estiver muito escuro, a sua foto vai imprimir mais claro. Se o seu monitor estiver muito claro, a sua foto vai sair mais escura. Se o seu monitor não for calibrado e tiver com uma tendência para uma determinada cor, o impressor vai pegar o seu arquivo, não se esqueça que fotografia digital, nós estamos trabalhando com números, ele vai imprimir o seu arquivo de uma forma diferente. Então, nem sempre, ou quase nunca, a culpa é do impressor. Então, muito obrigado. Se você quiser deixar seu comentário, vai ser muito bem-vindo. Nós criamos esse canal para vocês. Eu estou nesse mercado há muitos anos, eu sempre viajei muito, mas agora, com o digital e com o YouTube, eu consigo falar com todos vocês, sem sair aqui do meu showroom, do meu escritório. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado.